Fala galera, aqui eu sou o Alastair Lerblocks E no vídeo de hoje estamos aqui na Estátua em Defensa Pra mostrar pra vocês um novo código Que vem com unidade, com standards E também com muitas gemas E se você não é inscrito no canal Se inscreve, ativa o sininho pra não perder no vídeo postado E deixa o seu like De acordo aqui com a Estátua em Defensa, esse novo código Vai liberar aí, como eu falei pra vocês Esse novo personagem, tá? Um novo personagem, uma nova unidade E também vai liberar standards Aqui, tá vendo galera? Esse aqui E vai liberar muitas gemas também Então vamos lá galera, os últimos códigos aí Que eu postei, eu vou revelar pra vocês Aqui, vou mostrar pra vocês Esses códigos E esses códigos galera, eu vou mostrar porque Que algum desses códigos não funcionou Atualmente eles estão requerindo níveis, tá? Esse código aqui, ó, você não precisa de nível Então eu creio que você já utilizou ele Agora esse outro código Aqui que saiu no update anterior No update mais recente Esse código aqui você precisa ter no mínimo Level 100, como eu não tenho level 100 Ainda eu não consegui Mas esse outro código, mano Eu tive uma sorte, velho Esse código você vai poder desbloquear ele Com nível 75 Então você precisa estar no level 75 Pra conseguir desbloquear Esse novo personagem aí E as recompensas que vai te dar aqui Então já vamos utilizar essa enrolação E vamos tentar pegar alguma coisa bacana aqui De acordo com esse código Ele vai liberar aqui o que pra gente? Ele vai liberar aqui pra gente Mil, tá vendo galera? Mil gemas Mil de ouro, tá? Que é o dinheirinho aí, né? E 100 standards, tá? Então já vamos utilizar ele aqui, galera Ele vai liberar isso tudo pra gente poder utilizar Então vamos ver aqui Vamos lá Basicamente Deixa eu... Calma aí, galera Deixa eu só ativar ele aqui rapidão Deixa eu só procurar ele aqui Porque tá um pouco difícil de achar aqui, velho Nossa, a mulher aí Cadê ele? É, galera O código é esse aí, mano Então De acordo com eles aqui É pra estar funcionando no level 75 mais, tá? O código é esse aqui, galera Agora foi, mano Olha isso, galera Nossa, a mulher Que agora ativou aqui, velho Olha o código aí, galera Tá vendo? Neve-x Flame 170k Youtube Esse código vai lhe dar aí Mil gemas Mil de ouro aqui, tá? E 100 standards, tá? Vai te ajudar muito, mano Te ajudar demais Vai te fazer você conseguir aí Diversas coisas aqui, tá, mano? Então, vamos lá Por exemplo Eu quero pegar aqui, ó Com mil Vai dar pra você abrir duas vezes aqui E ainda pegar alguns a mais aqui, mano Tá vendo, galera? Mesmo que não pegue nem tantos personagens bons assim Mas vai te ajudar demais Aqui no especial Dá pra você pegar dois desse aqui, galera Olha isso, mano Dois desse aqui, ó Então você vai no mute Nesse mute aqui Você vai esperar Aperta skip pra pular aqui a animação E aí Vai começar a desbloquear Os personagens aqui, tá? E a 50 A cada 50 A gente gasta isso tudo, velho Isso aqui é level 4 Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Um level 5 Vamos dar uma olhada Eu não apertei nada, né? Olha o que apareceu Ah, então eu que tenho que Eu tenho que apertar aqui, galera? Não sabia, não Se eu apertar Acho que revela logo, né? Já mostra qual personagem é Então vamos ver aí, galera Vamos clicando aqui Pra gente poder ver Vamos lá Clicar logo de primeira E pelo que eu tô vendo, galera Os personagens são bem simples Não tem como você saber Qual personagem vai vir, velho É bem aleatório, mano Olha lá, ó Muito aleatório, velho E, mano Vamos pesquisando aqui Vamos dar uma olhada E, galera Pelo que eu vi De acordo com eles O próximo código vai vir aí Quando ele bater Uma meta de inscritos lá, né, mano? O jogo tem a parceria Com esse youtuber Que ele libera Os códigos ao decorrer disso Olha, galera O Ruf Esse é o Luf Mas aqui tá a Ruf, né? Apareceu ali do nada Vamos ver aqui Aqui eu vou cancelar aqui, ó Coletar aqui, quer dizer Boa Dessa coleta aqui Vamos ver agora o que? As tarefas Esse novo personagem aqui, galera Vamos dar uma olhada já já, tá? Vamos ver aqui As tarefas É, basicamente A gente já Já fez isso aqui Esse aqui ainda existe, né, mano? Nem tinha visto Vamos dar uma olhada aqui no inventário Esse novo personagem Era pra estar aqui Eu não vou lembrar o nome Desse personagem Que a gente pegou agora, galera Mas se vocês lembrarem Deixa aí nos comentários, mano Eu quero fazer alguma coisa Diferente aqui Pra roubar ele Alguma coisa do tipo, velho Porque é muito personagem aleatório, galera É muito aleatório, mano Então eu preciso Pra eu poder identificar ele Ó Caraca, os personagens Tá bem da hora, velho Ó o Naruto ali, ó Soltando fogo ali E galera A montaria do mês Ainda é esse aqui, né? A gente comprou já uma dessa aqui, ó Acho que tá aqui também Ah, tem como alterar Vamos alterar aqui, galera Vamos ver aqui, ó As vermelhas Não, eu quero Eu quero ver outra aqui, ó Snake Vamos botar aqui Boa Vamos ver como é que vai ser agora Aí, tá vendo, galera? Essa é a montaria do mês Olha lá, ó Montaria do mês Sempre aparece alguma coisa aqui Da montaria do mês, né, velho? Isso é bem top Vamos ver aqui atrás Se tem alguma coisa diferente É, nem sempre tô olhando aqui Mas vamos ver o que é que tem Pra gente poder mudar aqui, ó Vamos interagir Aqui em breve É, galera São coisas que a gente pode interagir só Que top, mano Basicamente era só isso Que eu queria mostrar pra vocês O novo código aí no Aestatuaio Defensa E se você não é inscrito no canal Já se inscreve muito Deixa o seu like E, mano Esse jogo é bem aleatório, né, galera? Não tem como a gente definir Como esse jogo vai mudar aqui, né? É muito aleatório, velho Agora Eu queria poder fazer o quê? Eu queria poder ativar os outros Mas tem que ter um level muito mais alto, mano Se você não tiver um level alto Você não vai conseguir ativar quase nenhum código Só aquele código lá Que não precisa de nível, né, velho? Pra você poder desbloquear Mas, galera Pensando bem Esses códigos aqui Do Aestatuaio Defensa Mudaram muito, né? Esse código muito bom Você tem que estar level 100 a mais Pra você pegar 10 mil, tá? 10 mil, ó 10 mil gemas 500 standards E ali Vai dar 23 experiências Level 4, mano É muita coisa, velho E já ajuda demais Lembrando que esse é o código Então é isso, galera Muito obrigado Deixe seu like Deixe seu comentário E até um próximo nível Então tomo junto, mano Eu não lembro disso aqui, não, mano Essa torre ali do nada, ó Caraca Vamos dar uma olhada nessa torre aqui, mano Eu não lembro dessa torre aqui Jogo infinito mod pvp Deixa eu ver Maneira de serpente Não Eu quero aquele modo Que eu não tinha visto Esse aqui, ó Jogo tower mod Vamos ver aqui Tem que ser level 75 mais Level 30 Vamos botar esse level 75 mais aqui pra ver Mano, eu vou sair, vai Quero ver essa torre aqui Não tinha visto ainda Essa torre aqui, mano Modo torre Vamos ver aqui Ué, cheguei Boa Vazio Olha isso, galera Que doido Caraca, mano Que doido Vamos entrar num vazio aqui, bora Entrei Start Nossa, eu nem montei minha equipe, velho Eu vou com três personagens Nossa, galera Eu nem montei a equipe, mano Nossa Não acredito que eu não montei a equipe Vou entrar aqui ainda Que isso, cara Mano, tá doido, galera Agora eu fico preocupado, mano Eu preciso da equipe Pra poder atacar aqui, velho Eu tô sem nenhuma equipe, mano Sério Olha lá Os personagens muito fracos Não, normal Eu quero normal Eu já tô fraco, velho Vamos, peraí Peraí Tem como subir essa Aqui é pra gente defender Então vai vindo aqui Aí já acabou Vai vindo tudo ali, né Certo? Eita Se não vim de lá Eita Não vem só de lá, não Eita, galera É, pelo menos ele tá destruindo aqui, né É, pelo menos ele tá destruindo Agora eu preciso de grana Pra botar isso aqui Que é mais barato, velho Não Por favor, velho Ainda bem que isso aqui vai demorar Pra ele chegar aqui, ó Mas, mano Tem muita coisa Nossa, galera Nossa A gente vai precisar de muita grana, mano Vou ter que colocar aqui na frente Só que não vai dar tempo, não, velho Os inimigos vão chegar muito próximo aqui, velho Não, não tem grana pra isso Eu já tenho que derrotar ali Nossa, moleque Nossa, é muita gente Não, não vai dar, não Não vai dar, galera Não vai dar, eu tenho certeza que não vai dar, velho Nossa Ele derrotou ali Ah, mano Não vai dar, já era Eu vou ser muito derrotado Só essa tropa que tá vindo aqui que nem doido Já era Ué Ué Não entendi, galera Socorro Socorro, mano Nossa, velho Tá passando tudo, bicho Ó Ó Ó, já, né Já deu uma melhoradazinha Ela tá vindo pra cá, ó Cara, tá se juntando Nossa, vamos passar muito aqui, velho Só que vou ter que fazer um pregredo Preciso de um caipouco Mas enquanto eu não posso fazer o pregredo Eu vou encher desde aqui Nossa Já vai atacar a minha torre aqui, ó O que é que eles vão fazer, velho? Eu não entendi o que eles vão fazer De verdade Melhoria Fiz uma melhoria ali Agora eu não entendi o que eles vão fazer Se eles vão atacar a minha torre Ou se não vão Galera Tô sem entender nada, mano Esses ataques aqui É a minha primeira vez aqui, velho Então me perdoem aí, tá? Se eu não conseguir fazer nada aqui Beleza? Tô tentando aqui de verdade Nossa, mano Tô tentando Tô enchendo aqui, mano Tô enchendo aqui Tô fazendo o pregredo Nossa, um já passou Doido aqui, abastado Esse que passou Esse com certeza Vai atacar Nossa, mano Calma aí Eu tô sendo atacado, certo? E por que eu não tô perdendo? Vai, mano Vai, mano Derrota ali, velho Não custa nada Já fiz o pregredo nele ali, velho Caraca Que doideira Que doideira Cai 500 Boa Nossa, moleque Olha isso, galera Tô tentando defender aqui Mas Vem pra Vem pra Desse aqui Aumenta, aumenta Aumenta Essa aqui 2k 2k Boa Aumenta aí Nossa, vai ter que segurar Uma onda aí, galera Nossa, mano Tá passando tudo, velho Tá passando tudo Esse aqui é um caiquês Boa Nossa Tá passando tudo Aqui, mano Nossa Defenda Tipo Tô tentando entender O que eu tô fazendo aqui, galera Sério Nem eu sei o que eu tô fazendo Só sei o que eu tô Tentando aqui De alguma maneira Ó Defender aqui Ajudar o meu time Mas Vamos ver aí, né Vamos ver aqui Se dá pra fazer Esse seu pregredo aqui 2k Vai, vai, vai Rápido, rápido Boa Tem que derrotar esse Não, não vai derrotar não, mano Não Acho que não vai derrotar não Ai Não dá Não dá não Não dá não Nossa, mano Nossa Já era Nossa Esse aqui já passaram Vamos lá Já passaram 800 800 É 100k Que defesa aqui, galera É É É É É o que eu Sendo 2k de defesa Então Acho que dá pra gente Aguentar aí, mano O que vocês acham? Deixar esse do começo aqui Forte, velho Deixar esses aqui fortes Botar uns desses aqui Pra dar uma melhoria Ó Um kzinho Pra dar uma melhoria Esse aqui também é um k Boa Boa Ok Já estão chegando aqui, galera Então com certeza Vou ter que dar uma aumentada aqui, velho 2k Preciso de 2k, mano Pra aumentar esse aqui é quanto? 3k e 500 Vai Vai, mano Tem que atacar aqui, velho Tem que atacar aqui, mano 3k e 500 Rapidão Vai dar tempo, não Já era Vou ser derrotado Já pedi a próxima onda Muitos inimigos Então botei não, né? Não foi? Nossa Vai ser derrotado agora, galera Não vai ser derrotado agora Nossa Olha o que é isso Galera Com esse evento Meio caótico Eu finalizo o vídeo, mano Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Saberemos Num próximo episódio Mas, mano Tá bem difícil mesmo, galera Sério Esse aqui tá Nossa 5 mil e tanto Pra ver aqui Nossa 5k também E assim vai aumentando o valor Tô sem personagem Pra botar aqui Pra defender Mas Tá fogo Tá fogo É isso Tamo junto, galera Até o próximo vídeo É nóis Valeu